O que é a energia nuclear? A energia nuclear é a energia libertada numa reação nuclear. Reação essa consiste na divisão do núcleo atômico de um determinado isoto, como por exemplo o urânio-235, e que se denomina por reação de ficção. A energia nuclear é um ramo científico que foi descoberto por acidente em 1896 e ao longo do tempo desenvolvida para outros fins. De que modo é que a energia nuclear afeta a sociedade? Desde os seus primórdios, que levanta questões na sociedade, nomeadamente a segurança da sua utilização, para que fins será utilizada pelas autoridades políticas e quais os seus benefícios. A quando da sua descoberta, a energia nuclear foi rotulada como uma energia futurista, teoricamente limpa e praticamente gratuita, e nos anos 20 fez-se o primeiro tratamento de cancro usando radiação. Contudo, a produção das primeiras bombas atômicas que assolaram Hiroshima e Nagasaki em 1945 conduziram, nos anos seguintes, a que a sociedade associasse a energia nuclear a questões bélicas. Durante seu desenvolvimento, por ser inovador, as companhias privadas não investiram devido ao risco. Preferiram continuar com o gás natural, o carvão e o petróleo. Na década de 60, a sociedade reagiu com o movimento hippie, que tinha como base um comportamento coletivo pacífico que contestava a produção de energia nuclear dirigida ao armamento. Nos anos 70, voltou-se à carga com as sucessivas tentativas de produzir eletricidade de um modo sustentável, havendo nessa altura um boom de centrais nucleares pelo mundo. Mais de metade de todos os reatores nucleares no mundo foram construídos entre 1970 e 1985, mas devido aos elevados custos, optou-se por reatores mais económicos e menos seguros. Perto dos anos 90, ocorreu o maior desastre nuclear até à data, o acidente da central nuclear de Chernobyl, que afetou uma grande área populacional e ambiental. Este acontecimento assustou pessoas por todo o mundo e fez a população repensar nos riscos das centrais nucleares. Mais recentemente, em 2011, outro grande acidente aconteceu em Fukushima, no Japão. Com estes acontecimentos, os países depararam-se com duas escolhas. A substituição cara dos reatores antigos por modelos mais eficientes ou a mudança de foco para uma forma de produção de energia com diferentes custos e impactos ambientais. Este tipo de energia promove a proliferação de armas nucleares, produz resíduos radioativos e poluição que demoram centenas de anos a perder radioatividade. Estes excedentes não podem ser guardados como lixo normal, tendo de ser armazenados em locais especializados que requerem a ocupação de grandes áreas que permaneçam isoladas, não implicando um risco para o meio ambiente e para os seus vivos. Apesar de todos os problemas associados e constantemente debatidos, a energia nuclear também tem vantagens. Esta energia reduz as emissões de gases provenientes da exploração de combustíveis fósseis lançados na atmosfera, tornando-a uma energia relativamente mais limpa, prevenindo assim inúmeras doenças e acidentes. Se pudéssemos optar por guardar os resíduos produzidos num local isolado, onde não afetasse ninguém, ou simplesmente libertar os excedentes para o ar que respiramos, a escolha seria bastante fácil. Apesar das catástrofes a que a energia nuclear é associada, o carbão e o petróleo também provocam efeitos nocivos, só que de uma maneira mais discreta. Em termos de eficiência, 25 kg de urânio geram a mesma eletricidade que 1.500 toneladas de petróleo ou 2.500 toneladas de carbão, gerando assim eletricidade muito mais barata e independente das variações de preços dos combustíveis. A sociedade encontra-se neste momento dividida em relação à energia nuclear. É o caso da Alemanha que após o acidente de Fukushima optou por desmantelar todas as centrais nucleares até que este se torne um projeto que inspire mais segurança. Para alguns países como a Inglaterra, com poucas horas de sol e vento insuficiente para apostarem a fontes renováveis, a energia nuclear é a melhor alternativa para substituir os combustíveis fósseis. Já em Espanha existem centrais nucleares. Pela proximidade geográfica, acarreta riscos para Portugal. Em caso de acidente, o país seria igualmente afetado, não usufruindo nenhum benefício. O nosso país tem a vantagem de ter boas alternativas para apostar nas energias renováveis. A energia nuclear tem uma história acidentada e uma divulgação algo negativa, criando receio na sociedade apesar dos conhecimentos provenientes da sua utilização serem uma mais-valia em áreas como a saúde, a agricultura e a indústria. Nos próximos anos, esta energia vai se tornar cada vez mais acessível e segura e é necessário que haja mais divulgação e partilha de informações acerca deste tema para que as pessoas possam olhar para a energia nuclear de uma maneira mais consciente.